Curso de maquiagem do Lucas Vieira, será que vale a pena? Funciona esse curso? Será que realmente tu vai aprender? Eu vou te falar tudinho sobre esse curso de maquiagem do Lucas Vou te falar tudo que tu precisa saber, mas também ao longo do vídeo Eu quero te dar um alerta importante, então eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo Pra mim te dar todas as informações sobre esse curso e tu tomar a melhor decisão O site oficial do curso de maquiagem do Lucas tá aqui na descrição e no primeiro comentário Bom, primeiro eu quero te falar quem é o Lucas Vieira Pessoal, o Lucas Vieira é um maquiador de nome no mercado Ele foi maquiador da Giovanna Antonelli, ele foi maquiador da Adriane Galisteu Ele foi maquiador da Débora Seco, então é realmente um maquiador de nome Elas assinam embaixo aí E ele resolveu criar esse curso pra realmente conseguir mudar a tua autoestima Pessoal, muitas vezes uma maquiagem faz sim toda a diferença Sendo no trabalho, sendo naquele encontro, sendo na tua vida como um todo E o curso do Lucas não só vai ser qualquer curso, tá? É um curso diferenciado que ele vai te dar o passo a passo de como tu vai tratar a tua pele Como tu vai fazer a tua pele antes de maquiar Porque muita gente não sabe, mas a pele é essencial Ele vai te dar esse passo a passo e sem muita frescura Não precisa ter coisas mirabolantes Mas ele vai te dar um passo a passo direitinho de como tu vai fazer isso Produtos que tu já usa e às vezes um produto assim que não é, né? Muito barato, é um produto bom, mas que não fica legal na tua pele É a maneira de aplicar Outra coisa, ele vai te ensinar a zona correta onde tu vai aplicar Depois aqui no site, eu vou deixar pra vocês verem Ele coloca ali a metade do rosto Tu aplicando da maneira certa e da maneira errada Faz total diferença Eu me surpreendi, né? Faz total diferença Um contorno, uma boca bem feita, né? Uma base bem aplicada Ele vai te ensinar como tu vai realmente Porque às vezes tu quer construir camada Pra quem aí se maquia sabe o que eu tô falando Tu vai colocar mais E aquilo começa a ficar Eu brinco que é massa corrida Em cima de massa corrida, entende? Então o curso do Lucas Vieira Além de proporcionar, né? Se tu quiser até trabalhar como uma profissional Tu vai poder trabalhar Mas vai mudar o sentido pra ti Se tu quer até Olha, tu vai aprender maquiagem profissional Se tu for num casamento Tu não vai mais precisar pagar maquiagem Se tu for num evento de ponta aí do teu trabalho Vai aparecer linda, maravilhosa E não vai gastar com maquiagem Sem contar que tu também vai poder fazer maquiagem Em outras pessoas e não só em ti E aí vai poder cobrar por isso, claro Mas é um jeito diferenciado que o Lucas Vieira tem Porque como eu disse Tem a preparação de pele Que muita gente não faz Só que muita gente também acha Eu não quero nem ouvir falar em aprender Preparar pele que é difícil Não, o Lucas Vieira tem uma maneira correta de fazer E é simples, não é nada complicado E o melhor de tudo Que tu vai aprender a se maquiar Com coisas que tu tem em casa Tu não vai precisar fazer grandes investimentos aí Pra fazer uma maquiagem bonita Porque o ponto é aprender como tu vai fazer Claro que depois aí tu quiser ter, né Porque não adianta às vezes ter uma maquiagem cara E não saber aplicar a maquiagem Então com o curso aí de maquiagem do Lucas Vieira Ele funciona, ele vale a pena tanto pra ti Que quer só fazer pra você mesma, né Quanto se tu quiser aí fazer maquiagem, cobrar Eu vou te convidar pra entrar aqui na página de venda Pra ver do que que eu tô falando Mas qual o aviso que eu preciso te dar? Cuidado com sites enganosos, tá O site oficial, então, aqui Do curso maquiagem do Lucas Vieira É o que tá na descrição e no primeiro comentário Tem sites aí divulgando Que não é o curso verdadeiro, tá bom? Um abraço, até a próxima Tchau, 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 tchau Tchau, tchau